Música Estamos aqui hoje no Agrishow 2018 Estamos aqui falando com o Alberto Da Volta Para falar do Challenger Verdadeiro bruto, né? Era isso aí que vocês estavam esperando, né moçada? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Challenger Da série 800 Esse é o modelo 875 É o maior da categoria dos Challenger E é o maior da categoria Da potência de motor Hoje nós temos um motor V12 tetraturbo, né? O que é o V12 tetraturbo? São dois motores Do conhecido CNS nosso Você tem de 5 cavalos São dois motores de turbo, né? De cada lado Hoje a gente tem 4 turbos E essa vem da duração aqui Mas a carga da sala está igual Que os 4, né? Hoje a gente sente Quem conhece uma máquina turbinada Sabe que você precisa de uma rotação Nominal de trabalho, né? De aproximadamente 1900 RPM Para atingir a potência máxima do trator Aqui a gente tem 2 turbos, né? Para cada 6 cilindros, vamos dizer assim Que é um turbo de baixa E um turbo de alta Ou seja Com rotações de 1200, 1300 RPM Eu já estou com a minha potência máxima do trator E isso foi o que a gente sentiu no campo A gente coloca ele para trabalhar E eu não preciso estar usando os 2000 RPM dele Nós estamos usando a potência dele Tirando o máximo que ele tem 1300, 1600 RPM Dá para chegar mais perto Aqui eu estou vendo um motor Metade do motor está para fora aqui Eu vou subir aqui para vocês verem Aqui estão os 2 turbos Pode chegar mais perto Não sei se você consegue ver Aqui eu tenho um turbo Tá vendo? E aqui eu tenho um outro turbo Do lado dirá a mesma coisa Então é um V12 Dois alternadores A hélice do radiador É uma hélice ligada direto Ela não tem aquela O sistema que desacopla Que a gente conhece Ela é ligada direto Por quê? Porque é um trator De alto desempenho E precisa ter arrefecimento E isso foi uma coisa que surpreendeu muita gente Em condições extremas E temperatura extrema O trator não passa 75, 80 graus De temperatura de motor É o que a gente chama de trator de lava Está tirando o máximo de empenho 40 graus de temperatura Você vai lá no ponteiro do motor 80 graus 82 graus de temperatura de motor Bom pessoal Estamos dentro da cabine do Bruto Surpreendentemente É o trator mais simples Operacionalmente Que eu já conheci Porque a gente tem Vários segmentos de tratores Da linha Valtra Vendity E no Challenger É o segmento mais simples Que tem Ele tem um câmbio Hoje Uma transmissão Power Shift Full Power Shift Funcionamento muito simples Esse aqui É o painel do trator Pode ver Não tem mais nada Além disso daqui Aqui eu só tenho Colão de controle do ar O resto está tudo aqui Meus comandos hidráulicos Minhas válvulas hidráulicas Meu computador de bordo E esse aqui É a função de transmissão do trator Nessa avavanca Eu tenho Freio de estacionamento Que está aqui Jogou para o neutro Ele já está habilitado a andar Destravou frente Neutro E ré Aqui é marcha para cima Marcha para baixo E piloto automático Mais nada Então É muito fácil de operar o trator O operador normal Ele vai entrar aqui dentro Ele vai identificar o trator Colocou aqui Acelerou o bichão Marcha para cima Marcha para baixo Muito simples Mais nada Os comandos remotos Normal Tem uma vazão hidráulica Enorme Mais do que 320 litros Por minuto Nós ainda não Achamos um implemento Para ele no Brasil Trabalhamos com grades Aí de 20 discos 22 discos Por 42 polegadas Peguei uma grade De 22 por 42 polegadas Passamento de 550 Grade que corta 45 centímetros 50 centímetros Lá na Bahia Foi onde ele começou Querer esquentar o motor Esquentar o motor Que eu falo Começou a sentir Fazer força Mas também não deu muita bola Não Tocou normal Foi embora Colocamos ele do lado Do articulado O articulado Ele sentiu A pressão A partir da segunda passagem O trator articulado Tem muita potência Também Mas assim Primeira passada Legal Até os dois conseguem trabalhar Segunda passada Você já sente Que os articulados O pneu Ele já começa A querer galopar Ele já começa a escar Terceira passada Esquece Trator de pneu não vai Aí é só ele É mesmo que vai Então nós sentimos Isso daí É um trator Simples De muita potência Rotação de trabalho Baixa Rotação média de trabalho Nossa Em qualquer operação Foi 1.600 Consumo de combustível Dele foi baixo Também Você tem uma ideia Média de consumo De combustível Com esse trator Ficou em torno De 38 42 litros Por hora É inacreditável Nem a gente achou Que ia ter um consumo Tão baixo Mas aí Se você analisar A rotação de trabalho Baixa Que ele tem Sistema biturbo É esse O intuito mesmo Você tem o motor V12 Que é para trabalhar Em baixas rotações Do resto Muito simples Essa cabine É exatamente A mesma cabine Do MT700 Que é o Challenger Menor Que você já conhece Então quem opera Aquele menor Opera esse aqui Do mesmo jeito É a mesma cabine Mesmo sistema operacional Só muda mesmo O chassim motor O chassim motor Música Só muda mesmo reducing